A vacina contra a hepatite A vai começar a ser oferecida na rede pública de saúde. A meta é imunizar 3 milhões de crianças entre 1 e 2 anos de idade, num prazo de 12 meses. A dose da vacina é única e protege para toda a vida. A partir deste ano, as carteirinhas de vacinação de crianças entre 1 e 2 anos incompletos devem ganhar uma nova marcação. A hepatite A entra no calendário básico de imunização e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo. O Distrito Federal, por exemplo, recebeu do Ministério da Saúde 652 mil doses da vacina. Nós recebemos essa vacina no começo de julho e começamos a implantá-la, ou seja, a divulgar para os centros de saúde, passar as informações aos profissionais e implantamos de fato a partir do dia 21 de julho, que aconteceu recentemente. E ao longo desses dias a gente vem distribuindo a vacina de forma que consiga alcançar todos os centros de saúde do Distrito Federal e ofertando a vacina para a população-alvo. Mãe cuidadosa, a servidora pública Ana Paula não perdeu tempo e trouxe o filho Pedro de 1 ano e 10 meses para vacinar neste posto de saúde de Brasília. Tem que ser bem rigoroso com as datas e pegar a orientação específica do seu pediatra. É muito importante isso, não é da cabeça da mãe, nem da cabeça do vizinho, nem da tia. É o pediatra, é o profissional. O filho da servidora pública Isabela Araújo tem três meses e ainda não chegou à faixa etária de vacinação. Mas a mamãe planeja trazê-lo de volta ao posto logo que fizer um ano, já que ela sabe bem as consequências da doença. Quando criança, mais ou menos 7 anos de idade, eu tive hepatite A, então eu conheço os sintomas e também sei como é difícil, tanto para os pais como para a criança que sofre com a doença. A hepatite A afeta o fígado e o contágio se dá por meio de fezes e alimentos contaminados. A doença leva a hospitalização e a morte em 2 a 7% dos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão e 400 mil pessoas são diagnosticadas em todo o planeta por ano. O anúncio da distribuição gratuita da vacina contra a hepatite A foi feito nesta terça-feira. O Ministério da Saúde investiu neste ano 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses. Além do Distrito Federal, outras 11 unidades da federação já iniciaram a vacinação contra a hepatite A. Acre e Rondônia no norte, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco no nordeste, Goiás no centro-oeste, Espírito Santo e Minas Gerais no sudeste e o Rio Grande do Sul na região sul do país. No próximo mês, a imunização chegará a 12 estados, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins no norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no centro-oeste, Rio de Janeiro no sudeste e Santa Catarina no sul. O cronograma de implantação da vacina termina em setembro, quando ela estará disponível em Roraima, São Paulo e no Paraná. O importante é que nós temos, a partir de agora, ainda que alguns estados comecem em agosto e poucos em setembro, a introdução definitiva, permanente, no calendário de vacinação do Brasil, agora, com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e de forma gratuita para proteger a nossa população.